Natal, Natal, nasceu o Reventor Natal, 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 Natal Natal, Natal Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal Nosso salvador é Jesus o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te gritar, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando outras virem me derrubar Firmado em Ti eu restarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus Eu não me importo onde estiver No vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Esconder em Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja-te Junto com os anjos Cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Obrigado.